Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Veio comemorar aqui com o maridão, depois de um dia de trabalho, que vocês vão ver aí no vídeo, depois que eu vou postar, um belo trabalho que ele fez com os alunos na escola. Olha gente, vou mostrar um pouquinho para vocês da decoração do Shopping União esse ano, tá bom? E aí 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 Lurchinho Lanchinho Lechinho Seriamente Quer comer lanchinho, mamãe? É E aí E aí Viemos terminar a nossa noite aqui no Shopping União Jantar aqui e comprar um lanchinho para eles, né? depois de um dia tão puxado na escola do maridão, né? então a gente vai terminar a nossa noite por aqui, tá bom? fique com Deus e até o próximo vídeo tchau! tchau!